Todo marido que cozinha em fogo morno A mulherada que é mais inteligente Mesmo machão virar homem prendado Vai se dar bem quem ligar a chapa quente Até deixar o peru assado Homem que é homem não pratica violência Isso é indício de malandro, broxa Todo maltrato é sinal de carência Sinal de que não acende mais a tocha Todo marido que cozinha em fogo morno Vai virar corno, vai virar corno Todo marido que cozinha em fogo morno Vai virar, tá louco pra virar Aos esportistas que só querem futebol Ao perucopismo e arremesso de tampa Se não comparecerem mais em casa Vem o Ricardão e põe um par de guampas E não precisa ser um velocista Homem ligeiro, a mulher nem cogita Pois ela gosta É do maratonista Que leva horas pra cortar a fita Aos esportistas que só querem futebol Aos esportistas que só querem futebol Ao perucopismo e arremesso de tampa Se não comparecerem mais em casa Vem o Ricardão e põe um par de guampas E não precisa ser um velocista Homem ligeiro, a mulher nem cogita Pois ela gosta É do maratonista Que leva horas pra cortar a fita teant Que leva horas pra surrounded Aos esportistas que só querem futebol Que leva horas pra Baba